Uma embarcação foi arrombada em Parintins. R$ 25 mil foram levados pelo bandido, que esqueceu a carteira de identidade no local do crime. O arrombamento aconteceu no porto de Parintins, onde estava ancorada a embarcação Coronel Tavares, que faz linha para a capital do estado. O suspeito é este homem, a de Milson Ferreira da Silva, que costumava viajar no barco. A proprietária, Alcerlene de Souza Oliveira, esteve nesta manhã na delegacia de polícia registrando o boletim de ocorrência. De manhã nós chegamos no barco e eu fui lá no camarote ver lá, tirar o dinheiro lá do cofre, e simplesmente estava arrombado a parte que fica o cofre. E eu achei esse documento lá dentro do camarote, do nosso camarote, e a gente acha, acha não, tem certeza que é do ladrão que levou o nosso cofre lá do barco. A de Milson Ferreira da Silva foi visto por volta das 4 horas da madrugada, transportando uma caixa no porto de Parintins, onde supostamente estaria o cofre que ele roubou da embarcação Coronel Tavares. A de Milson trabalhava numa empresa na capital do estado, de onde foi demitido também por furto. A polícia suspeita que a de Milson tenha agido com o apoio de uma segunda pessoa. O delegado Reinaldo Filgueira disse que a empresa está oferecendo uma recompensa de 12 mil reais para quem der alguma pista do acusado. Mas a polícia já está empenhada nessa missão, e nós esperamos até o final da tarde lograr êxito e prender o meliante que cometeu esse furto. Oito picapes de luxo ficaram destruídas depois de um incêndio nessa quarta-feira em um caminhão Cegonha, no quilômetro 90, na BR-174, próximo ao município de Presidente Figueiredo. De acordo com o motorista, ele seguia de Manaus para Boa Vista, no estado de Roraima, quando uma das rodas do caminhão travou. O atrito com o asfalto fez com que o veículo incendiasse e destruísse boa parte da carga. Um cinegrafista amador registrou o momento do incêndio. A Polícia Rodoviária Federal informou que no início da tarde a estrada foi interditada nos dois sentidos para a retirada dos carros pela empresa responsável. A via já foi liberada. Com o fim da redução do IPI, carros novos ficam mais caros. E as concessionárias apostam no estoque do ano passado para manter as vendas. Começar o ano de carro novo pode ficar mais caro. A redução do IPI terminou no último dia do ano passado. Nos modelos 1.0, o preço sofre reajuste de 7%. Nos modelos 2.0 Flex, o aumento chega aos 11%. O imposto vai subir para 13% para os veículos movidos somente a gasolina. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, cada empresa vai definir quanto o aumento vai ser repassado aos preços finais dos veículos. Apesar do aumento do imposto, essa é a melhor época de comprar. Isso porque as concessionárias ainda têm estoque com lotes comprados em 2014 sem o IPI. Com isso, o cliente que vinha até a loja e comprava esses veículos, que nós temos um estoque limitado em torno de 150 carros, eles também terão benefício desse desconto. O Endel aproveitou e fechou o negócio. Fiz a melhor avaliação aqui e fiz uma melhor troca. Fiz uma boa troca, ficou uma parcela muito boa. E eu resolvi trocar nessa época do ano, antes que aumente. Aqui, os veículos comprados agora estão de 6 a 8 mil reais mais baratos. Nesta outra concessionária, também tem estoque de carros com fabricação em 2014. Em geral, no início do ano, nós temos sempre algumas sobras de estoque, né? Em automóveis ninguém diz sobra, mas são carros que já são do anos anteriores e que normalmente eles sofrem algum tipo de promoção para o público, né? Então, é uma boa época de você comprar, você está comprando um carro que está terminando o ano. O Carlos veio de Itacoatiara para ajudar o cunhado a escolher o carro. Estamos aqui hoje na escolha do carro, que ele está aqui para ver se façamos algum negócio para que ele possa realizar esse grande sonho. O conforto da família necessita também, né? Um período de chuva também, chuvoso. E para quem tem a compra do carro como um sonho de consumo, é bom aproveitar. É um carro muito lindo, esportivo. E o preço também estava reduzido, mesmo porque eu comprei na pessoa jurídica. E muito bem, amei o carro. Maravilhoso. O clássico, um sonho de consumo realizado. Em instantes, pacote de melhorias no transporte coletivo da capital deve ser implantado até o fim do ano. E ainda o aumento da procura por academias de ginástica aqui na capital. Tchau. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri